Música 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 Eu sou tão bem Hoje estou surto e não dou bola pra ninguém Ele é do povo Eu sou tão bem Hoje estou surto e não dou bola pra ninguém Meu perigo, pibinho verde Só sei que o pibinho verde Chilou na nossa rede Meu perigo, pibinho verde Só sei que o pibinho verde Chilou na nossa rede Música